Vamos ao vivo com o nosso parceiro, o Salute Alfilô, que está num evento no Cristo Redentor. Eu vi o story dele agora há pouco, mostrando a cidade, aí é um lugar muito bonito. Boa noite, mais uma vez, Salute. Acompanhado, Salute? Sim, estou acompanhado e olha, além de ser um local de uma bela vista, também muito frio, né? Eu estou aqui ao lado da nossa querida Luana Montanini, ela que é diretora de junta de marketing da EMS Genéricos. EMS, que é o maior laboratório farmacêutico, a maior farmacêutica do Brasil, a gente vai falar dos genéricos. De sábado, dia 20, dia nacional do medicamento genérico. Luana, bem-vinda aqui. Estamos no Cristo, por quê? Porque ele vai receber a iluminação azul. Eu queria que você falasse pra gente sobre essa iniciativa, Luana. Claro. Na verdade, no dia 20 é o dia nacional dos medicamentos genéricos. Faz 24 anos que existem os medicamentos genéricos no Brasil, que contribuem tanto pro acesso da maior parte da sociedade brasileira aos tratamentos de saúde. O medicamento genérico, ele traz uma economia pra maior parte da população brasileira, com preços bem mais acessíveis. E já gerou cerca de 240 bilhões de economia desde a sua inauguração. Nós estamos agora com uma ação aqui, a EMS, então, que é líder dos medicamentos genéricos há mais de uma década. Estamos aqui no Cristo Redentor, que é um patrimônio de todos nós brasileiros, iluminando o Cristo em azul, exatamente pra trazer a conscientização sobre a importância do tratamento de saúde e como o medicamento genérico pode contribuir com isso. Muito obrigado, Luana, por sua participação. Um coquetel acontece neste momento e tá aqui, olha, o Cristo já tá azul, mas o Carioca vai passar a ver o monumento nessa rua a partir do sábado, dia 20. Voltamos com você, Clóvis. Obrigado, Luana, obrigado, Salu, muito obrigado. Foi uma revolução esse negócio do genérico, né, porque as pessoas economizam muito. É o mesmo princípio ativo de marca, mas muito mais barato, né.